Fala galera aqui que está falando a gente aqui pra trazer pra vocês galera mais um vídeo aqui de OSM galera esse galera online é só o Caminense aqui pra vocês vamos no último vídeo que a gente jogou lá contra a equipe do Fluminense foi foi contra o Fluminense no último vídeo que eu mostrei a vocês e a gente ganhou de 3 a célula para a equipe do Fluminense nesse vídeo aqui vou mostrar eu já fiz três jogos a gente já fiz aqui três jogos aqui que foi o jogo de foi de domingo não foi domingo foi foi o de não sábado de domingo e o de segunda-feira e agora então vou mostrar com vocês três jogos que eu fiz e aqui obviamente comecei aqui na aba de da escalação aqui do nosso time galera eu quero mostrar as contratações que eu fiz ainda com equipe muito boi a gente tem que ir aqui onde a gente tem muito dinheiro aqui temos um milhão ali um bocado de ó em tiraneta tem aquela na poupança se seis milhões de seis milhões na poupança vai realmente eu quero mostrar com vocês eu contratei esse marketing alto aqui que tá barato eu contratei ele para jogar porque em Diego Souza estava cansado ele sobra e não sei se machucava aconteceu algo peguei deixei no banco e contratei esse meu campo aqui para entrar no time então já ficou bem a gente conseguiu a vitória vou mostrar já já vocês ali e choveu também esse foi expulso em outro jogo aqui o anderson aí eu quero mostrar só as contratações com a conta tem aqui sim carioza aqui que ele era do pai a leverkus e ele contratai smaleng 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 deve ser o nome dele esse mendijana que eu contratei também está com um time muito bom coque mas eu acho que isso foi se dercane contratou só jogador que para defesa ainda com a defesa muito bom e e você não tem a gente está muito bem mesmo a gente está ali brigando pela liderança do campeonato e deixa eu botar logo aqui ó deixa eu ver quem a gente pode colocar ali eu vou botar esse tom mais aqui no banco que temos aqui o banco também temos também outra que o que se pa lois também contratai esse pa lois aqui é um zagueiro e joga pela esquerda aqui é mais o que a gente contratou quando eu tenho só jogador pra defesa porque o ataque é o mesmo e ó mesmo ataque do esporte e tá entendendo tá rendendo muito a gente tá brigando pela liderança deixa eu deixar aqui ó o pai se patrick aqui depois eu faço a substituição e página para o jogo ali contra a equipe do ano sem encontra que era depois a gente vê ali pronto eu deixo assim depois a gente sempre ali quando a gente for para o jogo lá contra equipe depois a gente vê lá depois a gente depois a gente se pode ficar primeiro embora escala que nosso time acho que não é nossos jogadores aqui para aí para treinar o treino porque depois gente time tá com preto e no pré pro jogo embora logo escala aqui ó nosso time x nosso que carrega rápido carregou por que eu botava aqui tá entrando também que se era tão feliz para que conclui ele aqui concluído por aqui chove aqui que eu vou colocar que eu acho que vou colocar aqui ó um trem ou esse marquinho vou botar esse marquinhos aqui que tá quase evoluindo ele para eu ver olha ó 33 ali 73 ali outra que o nato que eu botei também o trem botei só os jogadores que não tem evolução muito ali só para treinar e bora botar aqui os grandes agora vou botar os grandes aqui para evoluir para botar aqui que tem isso aqui a pode botar aqui anderson pode não pode botar anderson vou botar diego souza não botar Diego souza poupela no jogo eu quero que ele treine aí para ele evoluir e bora botar aqui ó chove quem pode colocar aqui no é jogador defensivo aqui chocou colher aqui beleza para ver aqui quem a gente pode colocar o temos aqui esse smilinguei uma gente tá fazer bolinho também Samiel Xavier eu acho que vou botar Samiel Xavier porque a gente pode precisar que ah porque ah tem mina aqui só outro jogador que parece que Samiel Xavier direito, não é cara direto Samiel Xavier então a gente tem que contratar o jogador pela esquerda ali porque eu botei ele pela esquerda nesse jogo aqui então eu vou botar ele aqui para lá para evoluir aqui também aí coisa porque sim ele está no time titular e eu vou botar ele ali para o treino e no goleiro aqui deixa eu ver como posso colocar aqui no google deixa eu ver aqui para o goleiro para concluir eu já vou ler ali também lucas eu vou vender eu só vou ler nesse lucas aqui ó para vender e a gente ganhar mais um tirante sim eu contratei também esse bravo aqui mas eu contratei para passar para frente eu peguei ele não estava ali por 5 mil ele estava ali eu contratei ele para vender porque eu contratei por 5 milhões e posso vender por 12 milhões ele está aí na venda e não consegui vender ele a gente já vai arrecadar um bom tiro então bora eu vou ler aqui o nosso goleiro esse goleiro aqui olha esse Karius aqui que foi mais uma contratação que a gente contratou então bora ver os jogos aí que a gente fez três jogos a gente fez três jogos aqui no campeonato a gente foi o primeiro jogo aqui ó foi do último vídeo que foi contra a equipe do Fluminense mas não é isso aqui ó que a gente fez aqui deixa eu vim para o lado de cá foi contra aqui a equipe do Grêmio aqui a gente ganhou de 2 aliás 3 a 2 ali contra o Grêmio aqui bora ver como é que foi nosso jogo a gente fez três jogos aqui para ver primeiramente aqui contra o Grêmio esse negócio aqui ajudar que tem um pouco linda aqui ó a gente começou ali 9 minutos ali começou o jogador de Grêmio ali recebendo amarela 9 minutos André roubou a bola do do clandula e recebeu também o amarelo ali aos 10 Fernandinho recebeu o amarelo ali aos 13 e Smiley aqui fez um gol ali com assistência aqui de Coca o nosso zagueirão ali fazendo gol tem aqui esse Aroyo também da equipe do Grêmio empata o jogo e logo em seguida aqui vira o jogo aqui com o Fernandinho e a gente não conseguiu fazer mais nada no primeiro tempo a gente perdeu ali no primeiro tempo de 2 a onde virado ali para a equipe do Grêmio e no segundo tempo aqui ó começou aqui com Gabriel ali aos 52 minutos ali Gabriel ali recebendo o primeiro amarelo a gente conseguiu empate ali com Anderson aos 66 minutos de jogo com assistência aqui de Marquinhos nosso atacante ali pela esquerda e André fez um gol ali aos 79 e deu a vitória pra gente o jogo ia ser empatado mas André ali fez o gol e garantiu nossa vitória o melhor em campo aqui o cara do jogo foi aqui Anderson a gente deu aliás teve 5 gols no jogo 3 pra gente 2 ali para a equipe do Grêmio e aqui ó chutes a gente deu 14 chutes contra 10 a gente com a conversão de bola a gente ficou com 20% contra 20 deles ali escanteio a gente teve no escanteio contra 10 deles ali e faltas eles fizeram mais falta que a gente fizeram 19 faltas contra 15 a gente até que não foi muito a gente fez a gente fez muita falta mesmo 15 falta muita coisa receberam 2 amareles receberam 3 e aqui esteve o a zona de ação aqui do time a gente tem ficou mais aquele prata aqui nosso nosso ataque com nossa zaga também nosso ataque a gente até que a gente ficou com 1% só mais ali em ataque com nossa defesa aqui eles não foram muito bem no meu campo a garantia que a gente conseguiu a vitória conseguimos os 3 pontos e vocês vão ver a gente está ali na segunda colocação na segunda colocação do campeonato então pronto aqui eu teve o desempenho dos nossos jogadores em mente já foi o único que não jogou bem no jogo por isso que eu contratei outro zagueiro ali pra ele mas não ele é o titular mesmo na posição tirei eu fico revezando ele com um outro zagueiro lá com o contrato com o palois ali então vamos ver o próximo jogo aqui ó o próximo jogo foi contra a equipe do palmeiras a gente goleou a equipe do palmeiras ali ó jogando dentro de casa ali 5 a 1 contra o palmeiras ali gente o gol muito a gente foi muito bem para ver aqui como é que foi nosso desempenho dentro de campo a gente jogou muito ali 5 a 0 será que teve retruque cara será que teve retruque aqui no jogo até vou se se árvore não é muito bom e eu sabia que ia ser um jogador expulso mas ela já estou adiantando aqui foi expulso o jogador da gente o marquinhos ali fez 1 minuto assim começou o jogo já foi abrindo o placar mike ali aos 9 minutos ali é esse gol amarelo aqui marquinhos faz ali aos 10 minutos faz o segundo gol e retiola ali aos 16 minutos do primeiro tempo ali faz mais uma 3 a 0 ali em 10 minutos não em 16 minutos do jogo a gente já 3 a 0 contra o palmeiras menos ali aos 42 minutos do primeiro tempo ali recebeu o amarelo e Diego Souza ali aos 43 também recebeu o amarelo ali e foi isso no primeiro tempo a gente saiu do primeiro tempo ali ganhou de 4 a 0 e logo assim começou o segundo tempo ali aos 54 minutos do segundo tempo a gente faz mais um gol com o marquinhos então a gente fez retruque ali com o marquinhos jogou muito nesse jogo ai e aos 65 ali é tem margem ali recebeu o amarelo William ali é se machucou um jogador desse ali que é o atacante aos 66 minutos ali e aos 66 entra Dudu para ver se melhora a equipe do palmeiras mas não deu em nada não deu em nada aqui Anderson recebeu o amarelo ali e o Osvaldo fez mais um para garantir nossa vitória e depois a gente só fez tocar a bola o palmeiras ali tentou e Dudu ali entrou bem deu uma assistência ali a rete mancha ali e conseguiu diminuir ali mas não foi o suficiente a gente saiu com a vitória ali 5 a 1 contra equipe então vamos lá Patrick ali foi substituída ali entrou saiu de jogo só por isso que eu poupei ele no último jogo mas que foi o melhor em campo a gente no jogo teve 6 gols 6 gols no jogo a gente deu 19 contra 5 gols contra 5 gols no jogo foi muito super a equipe do palmeiras ali a gente conversando bola com o nosso 26 26% ali contra 20% deles ali e escanteio a gente teve 3 escanteio nossa 3 escanteio ali contra 1 só do palmeiras a gente olha 19 gols contra 16 deles ali a gente teve 3 14 amarelo contra 1 da equipe do palmeiras ali galera eu não sei como eu só sei que nesse depois depois de jogo aqui galera o jogo é com desfoque foi com o jogador expulso mas aqui nesse jogo não tenho mostrando quem foi expulso aqui ó a tensão do jogo a gente ficou mais aqui no meu campo mas no ataque a gente tem 35% ali ali na contenção ali no ataque deles deixa eu ver aqui ó no ataque nem não na defesa deles aqui ó nosso melhor jogador foi todo mundo bem nenhum jogo mal todo mundo jogou bem aqui no jogo só Diego Souza por isso que ele foi substituído aí no segundo tempo entrou aqui ó Patrick esse foi o time aí esse foi o time Marquinhos aí já mostrei foi o melhor em campo Marquinhos jogou muito bem ali e bora ver nosso último jogo que foi contra a equipe já esqueci contra quem foi deixa eu ver aqui contra quem foi aqui aqui foi contra aqui a equipe do aqui ó foi contra a equipe do São Paulo outro jogão galera outro jogo aí ó a gente jogou fora de casa ali contra equipe do São Paulo então bora ver logo aqui ó quero ver aqui se eu não vi nosso vídeo tá quase muito grande ali quase muito não tá grande ali o vídeo então bora aqui correu semana que ali ó recebo logo amarelo ali os 3 minutos do primeiro tempo asfalto ali fez um golzinho foi um gol ali aos 22 minutos Merck Arthur ali foi minha contratação já estreou fazendo gol fez foi entrou muito bem a assistência de Anderson ali Rogério foi a primeira vez eu botei ele em campo ele fez um golzinho pra gente hein com a assistência ali de André e aos 68 minutos de jogo ali uma substituição ali de São Paulo ali hein sai Cícero entra Torres ali para equipe e Prato logo ali logo em seguida ó entrou assistência ali de Torres Prato ali faz um golzinho ali aos 69 minutos de jogo ali e consegue um empate na e a gente tá ganhando já de 3 a 0 nossa eles fizeram 2 gols no segundo tempo hein fizeram 2 gols no segundo tempo aí e quase que consegue o empate e logo em seguida aqui ó aos 77 minutos de jogo ali Chaves ali faz uma assistência ali de Long Santos deve ser Santos ali e Chaves faz um gol ali e diminuiu o placar quase que eles conseguem o empate e Anderson foi expulso com chute sem bola ali como assim chute sem bola eu acho que ele chutou aquele chute no fac né chute sem bola deve ser esse foi expulso não não sei porque ele foi expulso por causa disso o cara deu um chute no ar beleza mas eu tô recorrendo isso aí no tribunal da justiça do futebol eu acho que aí vai recuperar Anderson aí para a próxima partida aqui ó também Marco Guilherme aqui entra ali mas não deu em nada o melhor em campo aqui foi Oswaldo jogou muito no jogo bora ver aqui como é que foi o desempenho aqui do nosso time no jogo teve 5 gols no jogo chutes em gols ali a gente deu nossa 15 chutes contra 9 conversão de bola a gente ele fica caro com mais ali 22% de conversão a gente só ficou com 20 escanteio a gente teve 3 escanteio contra 14 falta a gente deu 15 falta contra 10 ali deles e foi um jogador expulso da gente e recebeu 2 cartões amarelinhos em 2 jogadores ali então bora descer aqui ó zona de congestionamento aqui ó ficou mais ali no ataque na defesa da equipe de São Paulo nosso ataque nossa defesa até que não teve muito trabalho não teve muito trabalho só teve no segundo tempo e quase que equilíbrio aqui ataque com o meio ali ó pra ver aqui como é que foi aqui que eu tô vendo agora esse aqui ó isso aqui eu tô vendo agora aqui bora ver ó quero jogo bem Smiley Xavier também jogou bem, Medellin jogou bem, Smiley não jogou muito bem não hein Kock jogou bem Anderson foi expulso por esse que recebeu uma nota 6 ali no jogo fora desse aqui ó Oswaldo jogou muito novos foi bem até demais aqui Oswaldo no jogo é e esse foi o jogo ali esse foi de um então bora ver aqui nossa classificação como é que tá aqui nossa classificação bora ver aqui ó a gente tá aqui na fase de liderança ali 9 jogos estamos ali com 22 pontos estamos indo muito bem no campeonato hein galera a gente vem com essa sete vitória consecutiva em essa tática que eu coloquei esse time aí tá jogando um monte, as contratações também se não fossem as contratações a gente não poderia estar aqui mas a gente tá indo muito bem ó temos um bom dinheiro ali e eu já vou botar aqui na poupança é tudo eu acho que esse um milhão que foi tudo da poupança eu acho que eu ganhei de alguma coisa esse dinheiro ali abaixou o dinheiro ali não sei porque abaixou o dinheiro ali bora botar tudo aqui na poupança aqui ó bora ver quanta que a gente ficou ficou 1 milhão ali não sei porque ficou 1 milhão ali mas beleza bora 1 milhão ali tem 1 milhão aqui mas não sei porque mas beleza a gente fica ali com 7 milhões ali na poupança e a gente tá aqui na vice liderança ali com 22 pontos eu só quero que o santos vacile pra gente assumir essa liderança assim eu nem vi qual é o jogo da próxima rodada não foi? deixa eu voltar aqui ó cadê você aqui ó contra equipe do Atlético Mineiro e tá sem técnico hein galera ó o Atlético Mineiro e tá sem técnico ó teve contratações ali o Coritiba contratou esse Maki Kormaki 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 explodiu o nome dele ali e foi isso aí galera foi isso que aconteceu teve ali aquela contratação aquela aquela contratação ali bora ver aqui ó bora ver aqui ó vou fazer aqui contra equipe do Atlético Mineiro vou fazer contra o Atlético Mineiro aí ele vem de vitória bora tentar essa vitória aí ó e o Atlético Mineiro tá sem técnico tá sem técnico ali o Atlético Mineiro bora ver se ele consegue essa vitória ultimamente ali tá sem técnico e o nosso nossa diretoria tá muito satisfeita aqui com a gente está muito ferida aqui a diretoria ali com a gente então vou finalizar o vídeo por aqui galera o nosso terra tá felizão aqui o humor aqui do nosso da diretoria aqui então é isso galera vou ficando por aqui pedindo um texto a vocês se inscreva no canal, deixe seu like compartilhe aí na rede social aí galera deixa eu gostar dos seus amigos e até o próximo vídeo fui